Da quem sempre bebe muito, mas devagar com esse andor Sobretudo quando o assunto geralmente envolve amor É melhor que tu não brinques porque o amor é enganador Vale mais viver nos trinques, beber os seus trinques e ser mais moderador Da quem sempre bebe muito, mas devagar com esse andor Sobretudo quando o assunto geralmente envolve amor É melhor que tu não brinques porque o amor é enganador Vale mais viver nos trinques, beber os seus trinques e ser mais moderador Mas tu queres outra dose porque não sabes parar Tens aumento de glicose, risco de cirrose, tu podes pipar E a mulher que está contigo, a moçada quer levar É aí meu caro amigo que mora o perigo da testa sem gritar Pra quem sempre bebe muito, mas devagar com esse andor Sobretudo quando o assunto geralmente envolve amor É melhor que tu não brinques porque o amor é enganador Vale mais viver nos trinques, beber os seus trinques e ser mais moderador Beijo rosa bem inchado e vermelho é o teu olhar De cachaça a um traçado, genebre, quinado, conhaque e tubar Que mulher nenhuma aguenta esse embalo segurar Qualquer dia o tempo esquenta o diabo atento, ela vai te abandonar Pra quem sempre bebe muito, mas devagar com esse andor Sobretudo quando o assunto geralmente envolve amor É melhor que tu não brinques porque o amor é enganador Vale mais viver nos trinques, beber os seus trinques e ser mais moderador Mas tu queres outra dose porque não sabes parar Tens aumento de glicose, risco de cirrose, tu podes pifar E a mulher que está contigo, a moçada quer levar É aí meu caro amigo que mora o perigo da testa sem gritar Pra quem sempre bebe muito, mas devagar com esse andor Sobretudo quando o assunto geralmente envolve amor É melhor que tu não brinques porque o amor é enganador Vale mais viver nos trinques, beber os seus trinques e ser mais moderador Beijo rosa bem inchado e vermelho é o seu olhar De cachaça a um traçado, genebre, quinado, conhaque e tubar Que mulher nenhuma aguenta esse embalo segurar Qualquer dia o tempo esquenta o dia, boa tenta, ela vai te abandonar Pra quem sempre bebe muito, mas devagar com esse andor Sobretudo quando o assunto geralmente envolve amor É melhor que tu não brinques porque o amor é enganador Vale mais viver nos trinques, beber os seus trinques e ser mais moderador Vale mais viver nos trinques, beber os seus trinques e ser mais moderador Vale mais viver nos trinques, beber os seus trinques e ser mais moderador